Quantas vezes você já tentou Quantas vezes você já sonhou Mas o tempo passou e nada se realizou Decepcionado por não acontecer, você chorou Quantas vezes pensou em desistir Deixar tudo de lado, não mais prosseguir Quantas vezes pelas madrugadas perdeu o sono A lembrança do passado que não cicatrizou Só você e as lágrimas a rolar Só você e as lágrimas a rolar Enxugue as lágrimas, não desista Prossiga Enxugue as lágrimas, você é um guerreiro valente Tem vitórias, conquistas, milagres pra tua vida Mesa preparada pra você Tem banquete e festa Todas abertas Tudo é Deus preparando Pra te receber Só você e as lágrimas a rolar Só você e as lágrimas a rolar Enxugue as lágrimas, não desista Prossiga Prossiga Enxugue as lágrimas, você é um guerreiro valente Tem vitórias, conquistas, milagres pra tua vida Mesa preparada pra você Tem banquete e festa Tudo é Deus preparando Pra te receber Tem vitórias, tem conquistas pra tua vida Mesa preparada pra você Tem banquete e festa Portas abertas Tudo é Deus preparando Pra te receber Tem banquete e festa 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 Enxuga as lágrimas, não desista, prosiga Enxuga as lágrimas, você é um guerreiro Além de ir